Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cícero Alencar e hoje eu tenho um motivo muito, mas muito especial para começar esse vídeo muito feliz e muito alegre gente, eu consegui atingir mais uma meta que foi a meta dos 30 mil inscritos e estamos chegando bem pertinho dos 40 mil inscritos que é a minha meta maior, que é chegar aos 40 mil então chegamos aos 30 mil inscritos e meu coração está cheio, cheio de gratidão gratidão primeiro a Deus, gratidão a cada um de vocês gratidão aos meus amigos e às pessoas que estão sempre do meu lado me apoiando, me dando força, me incentivando um carinho muito especial, um agradecimento especial a Magda Silva que além de ser uma pessoa incentivadora do meu trabalho também é uma amiga que tem se tornado cada dia mais especial na minha vida e hoje eu vim aqui com uma missão muito importante eu combinei com vocês que quando eu chegasse a 30 mil inscritos eu iria sortear uma pessoa na promoção Visita do Anjo Região Sul e Sudeste e eu vou hoje fazer o sorteio, mostrar para vocês na verdade o sorteio dessa pessoa que eu vou fazer uma visita na região sul-sudeste tá bom gente? então, falando nisso gente, primeiro eu já fiz o sorteio e gravei fiz o sorteio gravado só que aconteceu gente, um probleminha primeiro eu baixei um programa no meu computador pra fazer gravação da tela, certo? e aí eu fiz o sorteio quando eu fiz o sorteio gente, por esse programa, gravei o vídeo e tudo a pessoa sorteada foi a Sônia Salles de São Paulo, capital quando eu fiz o vídeo, então saiu o sorteio da Sônia Salles só que o vídeo, ele saiu num formato que não é um formato que eu consigo mandar para o YouTube pesquisei na internet como converter converti o arquivo mas não deu certo de jeito nenhum e eu não soube, eu não pude aproveitar o vídeo do sorteio que eu fiz que foi a contemplada a Sônia Salles eu tô olhando aqui, tá? no comentário de São Paulo, capital mas eu consegui printar a página onde tem lá o comentário da Sônia Salles ok? então a Sônia Salles foi a primeira que saiu do sorteio porém, eu não consegui salvar o vídeo pra poder mostrar aqui pra vocês pra não ser injusto e eu gosto das minhas coisas muito transparentes eu resolvi fazer um novo sorteio todo gravado só que aí eu gravei o meu notebook como eu tô gravando aqui pra vocês e fiz um outro sorteio pra minha surpresa a sorteada também é de São Paulo da cidade de Guarulhos e aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês quem é então o que é que vai acontecer? eu vou visitar as duas seguidoras eu vou visitar a Sônia Salles que é de São Paulo, capital e eu vou deixar aí pra vocês a foto, tá? do comentário da Sônia Salles o comentário dela que foi sorteado vocês vão ver que tem a foto do site tudo certinho o comentário dela como sorteado e depois da foto a gente vai assistir o sorteio que eu fiz gravado na hora que eu fiz no mesmo dia que eu completei 30 mil inscritos porque hoje já tá 30 mil duzentos e poucos é hoje que eu tô gravando esse vídeo da comemoração dos 30 mil inscritos então assim eu vou visitar essas duas pessoas eu vou visitar a Sônia Salles e essa outra pessoa que vocês vão conhecer daqui a pouco no sorteio que eu vou fazer aqui pra vocês tá bom, gente? olha, gente, eu fico imensamente feliz por esses 30 mil inscritos porque só Deus sabe a luta que foi e tem sido pra eu manter o meu canal eu tenho crescido muito, gente o mês de janeiro, pra vocês terem uma ideia eu consegui quase 4 mil inscritos e isso é muito o canal tem crescido muito graças a vocês graças à divulgação de vocês graças ao apoio aos compartilhamentos de vocês eu sou muito grato por muitas vezes eu pensei em desistir desse canal desistir por quê, Cícero? devido às dificuldades de manter o canal e também devido a alguns problemas de saúde alguns problemas que eu já relatei em outro momento mas eu não vou desistir tá? continuo firme procurando sempre novidades pra vocês procurando sempre trazer coisas boas pra vocês aqui pra compartilhar com vocês então muito, muito obrigado se você tá chegando agora não esquece de se inscrever no meu canal ativar as notificações aí pra que você receba todos os novos vídeos que serão postados aqui deixa o seu joinha aí, tá? curte e compartilha tá bom, gente? eu vou deixar aí na descrição do vídeo dois links pra vocês um é um link de uma rifa que eu estou fazendo uma rifa de 10 tramas de pérolas ó, são 10 tramas de pérolas que eu vou estar sorteando dentre elas tem essa trama maravilhosa aqui, ó então, desculpa gente 10 não, são 11 tramas de pérolas então eu vou deixar o link da rifa dessas 11 tramas de pérolas vai estar aí na descrição do vídeo quem quiser participar é uma rifa digital ok? que é em prol do meu tratamento dentário e também vou deixar aí na descrição desse vídeo gente há um link de uma vaquinha virtual essa é uma vaquinha virtual que eu fiz em prol do meu tratamento dentário se vocês quiserem ter mais informações do que se trata esse tratamento dentário eu não quero me alongar aqui pra falar mas muitos de vocês já sabem no meu facebook tem algumas lives que eu fiz explicando sobre esse meu tratamento tá bom gente? eita homem que fala, né gente? por isso que o povo anda falando por aí que eu falo demais ah gente, mas eu falo mesmo, tá? quem não quiser ouvir as minhas conversas então adianta o vídeo tá bom? vamos lá meus anjos não esquece dos linkzinhos que tem aí embaixo tá bom? o link da rifa o link da vaquinha virtual primeiro eu vou mostrar a foto que eu tirei do sorteio da Sônia Salles depois eu vou fazer o sorteiozinho tá? da selecionada da promoção visita do anjo região sul e sudeste vamos lá comigo? bora! olá meus anjos olha só vamos vir aqui pra o sorteio eu tô aqui fazendo pelo meu notebook tá gente? aqui ó aqui a tela do meu notebook deixa eu trazer mais pra cá aqui ó cheguei aos 30 mil inscritos na verdade já tá em 30 mil e 27 ó 30 mil e 27 inscritos como eu prometi quando eu chegasse aos 30 mil eu faria o sorteio da promoção visita do anjo região sul e sudeste eu já ó vou fazer o sorteio então foram 33 comentários ok? e aqui eu vou copiar o link ó e esse link eu vou trazer aqui pra esse site que é o site sandrasiris.com que é um site que faz sorteio a partir de comentários do youtube então eu venho aqui nesse campo colo o link e coloco aqui a opção carregar comentários então aqui ele carregou os 33 comentários tá vendo aqui ó carregado 33 comentários e aqui tem duas opções ó que seria fazer o sorteio a partir dos comentários mais recentes ou sortear aleatório vou escolher a opção aleatório e aqui apareceu Erenilde escolares mas segundo as regras da promoção a pessoa tinha que deixar o nome e a cidade e o estado de onde ela pertencia então como nesse caso a Erenilde escolares não disse de onde ela é a gente vai ter que fazer o sorteio novamente então eu vou voltar aqui no site vou colocar o link novamente aqui ó vou colar o link novamente carregar os comentários e vou fazer o sorteio novamente aleatório como eu fiz antes e aí apareceu Joseane Martins Martins vem pra Manaus Manau Cícero por favor então nesse caso aqui não vale porque a Joseane é de Manaus e Manaus é só na próxima etapa nessa etapa é só a região sul e sudeste então eu vou ter que fazer o sorteio novamente e aí eu vou copiar novamente gente do céu será possível eu vou colocar pra carregar coloquei agora eu vou sortear mais uma vez vamos ver pronto e quem saiu foi Elizabeth Gomes Oi Cícero você é um amor lindo meu nome Elizabeth moro em Guarulhos São Paulo então Elizabeth Gomes ela é de Guarulhos em São Paulo e Elizabeth foi a sorteada da promoção Visita do Anjo região sul e sudeste e ela tem 15 dias pra entrar em contato comigo pra poder a gente acertar como é que vai ser essa visita obrigado a todos que participaram tá e até a próxima e aí e aí e aí